Uma notícia que todos nós estávamos esperando é quando a Shopee ia liberar o próximo cupom de frete grátis em valor mínimo. É muito difícil eles liberarem esse cupom. Da última vez que eles liberaram foi para as compras feiras com o Shopee Pay e agora eles liberaram novamente. Bora que eu vou mostrar tudo pra vocês. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A Shopee liberou o cupom de frete grátis em valor mínimo para as compras feitas com seu saldo do Shopee Pay. Se você ainda não ativou a sua carteira do Shopee Pay, eu vou deixar o passo a passo aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então você ativa a sua carteira do Shopee Pay e depois você volta para esse vídeo, ok? Se você já ativou a sua carteira do Shopee Pay, fica comigo até o final desse vídeo porque nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como usar esse cupom, como colocar saldo no Shopee Pay e como comprar com o Shopee Pay usando esse cupom de frete grátis em valor mínimo. Então bora lá pro meu celular. A primeira coisa que a gente vai fazer é resgatar o cupom de frete grátis em valor mínimo. Prestem muita atenção nessa parte porque é muito importante. Você não vai encontrar o cupom de frete grátis em valor mínimo aqui em cupons e também lá em meus cupons, tá? Se você clicar aqui em eu e depois aqui em meus cupons, você não vai ver o cupom, tá? Ele não vai estar disponível nem em cupons e nem aqui em meus cupons, tá? Você só vai conseguir encontrar e resgatar aqui em cima nos banners do aplicativo, ok? Você vai passando aqui até encontrar esse banner. Encontrou o banner, você clica aqui em resgate agora. Depois você clica aqui em eu quero e você também pode resgatar esse cupom de frete grátis de R$19, ok? Agora a gente vai colocar saldo no nosso Shopee Pay. Você pode colocar o valor exato da compra ou um pouco a mais. Eu recomendo que você coloque uns R$5 a mais pra não correr o risco de passar do valor, ok? Pra colocar saldo, você vai clicar aqui em eu, Shopee Pay e depois você clica aqui em adicionar dinheiro. Uma dica pro dinheiro cair de forma mais rápida é colocar via Pix porque cai na hora. Já por boleto leva alguns dias. Como a validade do cupom é só até o dia 23, o mais adequado é adicionar o saldo via Pix, ok? Você seleciona a forma de pagamento e clica aqui em confirmar. Aqui você pode colocar um valor mais específico ou digitar o valor aqui embaixo, tá? Você pode colocar um desses valores aqui que eles disponibilizam ou você pode digitar aqui embaixo. Eu vou digitar aqui embaixo, eu vou colocar R$40 e vou clicar aqui em pagar agora. Vai gerar um código Pix, você clica aqui em copiar código Pix. Lembrando que você tem apenas 24 horas pra realizar a transação. Se você não fizer a transação dentro desse prazo, você vai precisar gerar outro código Pix. Pra fazer a transação, você vai entrar no aplicativo do seu banco na área de Pix ou na área de pagamentos e coloca a opção de Pix, copia e cola, tá? E vai colar esse código. Assim que o valor cair na minha conta do Shopee Pay, eu volto pra mostrar pra vocês. Já caiu na minha conta do Shopee Pay, agora a gente vai escolher os produtos que a gente vai comprar e vai adicionar no carrinho. Meus produtos já estão no carrinho, tá? Escolheu os produtos, você clica aqui no carrinho. Seleciona todos os produtos que você vai comprar. Lembrando, pessoal, que pro cupom de frete grátis sem valor mínimo, ele funcionar nas suas compras, vai ser necessário que você escolha no máximo 3 lojas. Vocês podem ver que tem várias lojas aqui. Toda vez que vocês verem aqui um nome, tá? E alguns produtos separadamente, são lojas diferentes, tá? Como cupom de frete grátis sem valor mínimo, você pode comprar produtos bem baratinhos que você não vai pagar a frete. Eu já escolhi as 3 lojas que eu vou fazer as minhas compras, tá? Eu escolhi essa loja aqui pra comprar esses dois produtos. Eu escolhi também esses dois brinquedos. Podem ver que já é outra loja, ó. Aqui é uma loja. Aqui é outra loja. E agora eu vou escolher mais uma loja, tá? A outra loja que eu vou escolher vai ser essa daqui, quer ver? A outra loja que eu vou escolher vai ser essa daqui. Então, foram 3 lojas, tá? Tem que ser apenas 3 lojas pra vocês não pagarem frete. Depois que você selecionou todos os produtos que você vai comprar, você vai clicar aqui em cupom Shopee. Vocês podem ver que meu cupom de frete grátis sem valor mínimo, ele já está ativado, tá? O seu com certeza não vai estar, porque eu já ativei o meu mais cedo. Mas se o seu não estiver ativado, você clica aqui. E você ativa o cupom, tá? Ele não vai estar do jeito que tá o meu, porque o meu já tá ativado, tá? O seu não vai ter selecionado. Você aperta, seleciona e clica em OK. Aqui, pessoal, se você tiver moedas disponíveis, você pode ativar as suas moedas, tá? Eu tinha aqui 59 centavos, já é pouquinho, mas já é um descontinho, tá? Se você quiser ativar, você ativa. Se você não quiser, você não precisa ativar, ok? Ativou as moedas, colocou o cupom de frete grátis sem valor mínimo, você clica aqui em Continuar. E vocês podem ver que não está cobrando frete. Deixa eu voltar aqui pra eu mostrar pra vocês o valor, ó. O valor da minha compra deu R$30,19. Agora eu vou apertar aqui em Continuar. E vocês podem ver que o valor permanece. E eu não estou pagando frete aí por esses produtos, ó. R$30,19 tem uma loja que não está cobrando frete. A segunda loja não está cobrando frete. E a terceira loja também não está cobrando frete. Mas lembrando que vocês precisam escolher no máximo três lojas, ok? Outro ponto muito, muito, muito importante é que você vai precisar atingir o valor exato, um valor menor do que estar na sua carteira do Shopping Pay. A minha carteira do Shopping Pay tem R$40,00, tá? E a minha compra deu R$30,19. Se o valor da sua compra passar do valor que está no Shopping Pay, você não vai conseguir utilizar o cupom de frete grata sem valor mínimo. E provavelmente você vai ter que pagar frete. Por isso que eu falei pra vocês colocar um valor a mais do que as suas compras pra não correr o risco de passar e você ter que ir lá e transferir mais dinheiro, tá? Então coloca aí um valorzinho a mais. Já olha os produtos, já vê quanto vai dar, tá? Os produtos no total. Já coloca aí uns R$5,00, R$6,00 a mais, ok? O meu método de pagamento já está ativado como Shopping Pay, tá? Se o seu não estiver, você vai clicar aqui em cima em opção de pagamento e você vai selecionar aí o Shopping Pay. Se não aparecer a opção pra comprar com o Shopping Pay, você atualiza o aplicativo da Shopping, tá? O meu também não estava aparecendo, só apareceu depois que eu atualizei o aplicativo. Selecionou o método de pagamento, você clica aqui em confirmar. Selecionou o método de pagamento, você clica aqui em fazer pedido. Pronto, pessoal, minha compra já deu certo. Não apareceu pra vocês, mas assim que você clicar em fazer pedido, eles vão perguntar qual é o seu PIN. É uma senha que você cadastra na hora que você ativa a sua carteira do Shopping Pay, tá? Você coloca lá a senha bem certinho e já vai aprovar automaticamente, tá? Aprovar automaticamente porque o dinheiro já está no saldo do Shopping Pay. Agora a gente volta aqui e aguarda aí a nossa compra. Eu vou mostrar pra vocês aqui, porque já foi preparado. Agora, ao invés de ele estar na etapa de apagar, ele vai estar na etapa de preparando. A gente vai clicar aqui em eu. E ao invés de ele estar na etapa de apagar, ele está aqui na etapa de preparando. Eu vou clicar aqui pra me mostrar pra vocês, ó. Ele pula essa etapa de apagar, porque o pagamento ele é aprovado automaticamente. É como se você fosse pagar por Pix. Assim que você realizar a compra por Pix, já aprova automaticamente. É a mesma coisa aqui do Shopping Pay, tá? O pagamento ele é aprovado na hora, ok? Eu espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Espero ter te ajudado de alguma forma. E lembre-se, corre lá pra resgatar o seu cupom, tá? Porque a validade desse cupom é só até o dia 23. Espero muito, muito, muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Que eu vou fazer o possível pra responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!